Olá, malta! Então, venho-vos muito rapidamente mostrar dois livrinhos que li agora durante o mês de Abril, que foi este aqui, Alma Gêmeas, do John Marth, e o Indomável Mackenzie, de Jennifer Ashley. Então, este, o Indomável Mackenzie, é um romance de época, faz parte de uma série aqui da Jennifer Ashley, já tem cinco livros publicados cá em Portugal, são todos bons, e este também é muito bom, é claro que sim. Também é muito bom, como os outros. E então, o que é que... Ah, já me livro. Então, este livro, eu agora dei-me uma branca sobre o livro, este livro vai contar a história da Luísa. A Luísa, ela não está arruinada, mas o pai, no fundo, arruinou a reputação da família toda, porque o pai meteu-se em negócios que não devia, e até o dia em que a Luísa recebe um pedido de casamento de um homem, mas que ela não gosta, e ela recusou-se a casar com ele. Mas naquele exato momento em que ela se recusa a casar com ele, o homem cai morto aos seus pés. E é claro que as suspeitas todas recaem em cima da Luísa, e ela é acusada de assassinar este homem. É aqui que vai intervir o detetive que trabalha na Scotland Yard, que é o Lloyd Fellas, que é um filho ilegítimo de um duque. Apesar de ele ser um filho ilegítimo, ele tem alguma posição na sociedade, porque ele dá-se muito bem com os irmãos, e então, pronto, ele tem assim uma boa relação com a High Society Londrina. E então é assim que ele vai tentar desvendar este caso, vai tentar provar a inocência da Luísa. Enquanto ele tenta desvendar a inocência da Luísa, acaba se envolvendo com ela. Pronto, não é nada de especial. O livro, o enredo, é assim, até posso dizer que de todos os livros que eu li desta série, isto é o que tem o enredo mais fraquinho. Eu até estava à espera de uma história mais empolgante aqui sobre o Lloyd Fellas, por ser filho ilegítimo e tudo mais. No entanto, a história foi bastante básica. Mesmo assim, eu gostei muito do livro, ele fez-me rir bastante, entreteu-me muito. No entanto, eu só lhe dei três estrelas, porque, comparando com os outros livros da série, e comparando com outros romances de época, de facto, isto é mais fraquinho, então eu decidi dar-lhe apenas três estrelas, ok? Mas, como é óbvio para quem gosta da série, é claro que isto também é imperdível, certo? Agora, também li este Alma Gêmeas, do John Mars. Foi um livro que me foi cedido pela FNAC Madeira, a quem eu agradeço muito, que é, sem sombra de dúvida, uma das minhas lojas favoritas para comprar livros cá na Madeira. E Alma Gêmeas, do John Mars, é um livro fantástico, é um thriller, que vai contar a história, que vocês já devem estar cansados de ouvir falar deste livro, que ele até, supostamente, foi a inspiração para uma série que está agora na Netflix, a The One. Então, este livro vai contar a história de vários personagens, de um conjunto de personagens, que encontram o seu match DNA, que é, eles têm uma distopia, passa-se no futuro, em que eles já descobriram que, através do DNA, conseguem descobrir a sua alma gêmea. E, então, nós vamos aqui descobrir um conjunto de pessoas que descobriram a sua alma gêmea, que descobriram a pessoa que, supostamente, devem passar a vida toda. E, depois, vai mostrar como estas várias pessoas vão lidar com isso, porque algumas destas pessoas já estavam noutros relacionamentos. Há, sei lá, uma pessoa, por exemplo, que descobre que a sua alma gêmea já morreu, já faleceu. Enfim, um sem número de coisas estranhas. Mas, é um livro muito, muito bom. Gente, eu comecei a ler este livro e não conseguia parar. Deixem-me só vos dizer que também fiz este livro, li este livro em conjunto com as minhas amigas Fátima e Cândida. A minha amiga Cândida também gostou muito. A minha amiga Fátima, no início, não estava a gostar muito e até estava a achar o livro confuso. Mas, lá, depois, ela conseguia acompanhar o comboio e, depois, também acabou por gostar muito. Eu, pessoalmente, adorei. Fui a minha estreia com o John Mars. Já tinha ouvido falar maravilhas deste autor. Quis ler, principalmente, este livro por causa da série, The One. Vou ver se agora vejo. Apesar de toda a gente já me ter alarmado para que eu tenha cuidado, porque a série é completamente diferente do livro. No entanto, estou muito curiosa. E é isso. Para quem não leu, deve ler este livro, porque ele é realmente fantástico. É de leitura compulsiva. Vocês não conseguem parar. Gostei bastante das personagens. Gostei bastante das reviravoltas que dá. Porque é realmente um livro doido, com muitas, muitas reviravoltas. Gostei muito e dei-lhe 5 estrelas. Ok? Espero que tenham gostado das minhas opiniões e vou aguardar pelos vossos comentários. Beijinhos. Tchau.